Olá pessoal, essa é a parte 2 da confecção do cinturão e coldre do velho oeste. Então aqui a gente já tem o seguinte, já foi colocado a fivela, aqui eu só colei, piguei um pouquinho de super bonder para poder já, depois com a furadeira, esses furos já foram feitos aqui, justamente para servir de guia, então para atravessar e aí costurar. Aqui pessoal, ele fica com a folga, ele só vai costurado até aqui. E a fivela tem que ficar, o meio da fivela, no final da parte inferior. Bom, isso aqui vocês vão fazer como vocês quiserem. Eu fiz com um riscador aqui, que eu bolei, é um roletezinho, um estilete antigo. Então faz aqui e vai marcando. Vocês podem criar a ferramenta que vocês quiserem, também eu fiz esse groover aqui. Enfim, bom, aqui já está marcado o baleiro. O baleiro é o seguinte pessoal, vocês vão fazer rasgos de um centímetro. Um centímetro, isso aqui foi um teste que eu fiz, um centímetro por dois. Por quê? Por dois, porque eu coloquei uma tira de dois. Se vocês colocarem uma tira mais estreita, vai ser aqui o comprimento de acordo com a largura da tira. Tá? A tira que vai passar. A tira é menor. Eu acho que dois é um bom tamanho, tá? Então vocês vão... Como é que vocês vão fazer esses rasgos? Vocês vão pegar um furador. Ou vazador, que é o nome certo. Isso aqui se encontra em R$ 1,99. Um joguinho sai R$ 12,00, R$ 13,00, R$ 14,00, tá? Sai barato em cinco peças, tá? De várias vitolas. Da mais fininha até a maior. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer a marcação, como eu fiz aqui, de um centímetro em um centímetro. E aí vocês vão furar. Faz um furo em cima, um furo embaixo. Furo em cima, um furo embaixo. Depois, com o estilete, vocês vão lá no início do furo e... Tá? Tem que ser com muito cuidado para não rasgar aqui embaixo. Então, é paciência. Vocês vão abrir um rasgo. Nada mais que isso, né? E aí vocês vão enfiando, então... A tira, né? Corta ela mais comprida, para depois cortar o excesso. Ó. Então ela entra num rasgo, faz a volta. Você coloca um cartucho, passa aqui, dá uma esticada. Depois vocês vão ter que ir ajustando, né? Segura a ponta de baixo aqui, ali. E vai espichando, ó. Esticando, esticando. Para ele ficar bem apertadinho. A gente tem que apertar um pouquinho mais, ó. Tá? E aí... Depois vocês vão pegar uma chave de fenda. Pode ser uma chave de fenda, ó. E vocês vão vincar, ó. Tá? Ó. Vocês vão vincar aqui. O meu já está vincado, tá? Para ficar bem a conformação ficar correta, tá? Bom. O baleiro tem que ser solto. Porque se vocês fizerem aqui, vocês vão enfraquecer essa região do couro. Então faz o baleiro solto. Acho que até fica mais legal. Aí já fiz a furação, a marcação, embaixo e em cima. Agora é só costurar, tá? Bom. Seguindo. Aí vem aquela... A parte aqui onde vai o couro. Depois. E a tira. Tá? Deixa uns... Eu deixei 14... 13 centímetros e meio. 14. Tanto faz. Tá? E era só costurada um pedaço aqui, ó. Não é costurada toda aqui, ó. Tem que ficar com esse jogo, ó. Aí vão perguntar, tá? Mas é a distância disso aqui. Bom. Vocês vão colocar na cintura o molde. E essa parte de baixo vai quase encostar com a outra parte. Tá? Esse é o tamanho que... De acordo com cada um, né? Tá? Bom. Isso aqui, ó. Eu fiz uma cópia fiel. Para ser colada. E vai ser colada aqui, ó. Embaixo. Para reforçar. Porque eu não quis comprar um couro muito grosso. Muito espesso. Era muito caro. E... Se vocês comprarem um couro, por exemplo, esse aqui de 2,5. Comprar um de 3,5. Vocês não vão precisar fazer isso, tá? Ou de 4. Então, eu fiz um outro molde que vai exatamente embaixo, colado, né? E aí ele vai ficar... Vai reforçar, porque vai ter o peso da arma, né? Aqui. Tá? Vai ficar colado atrás. E outra coisa é bom, porque ele vai ficar afastado, tá, pessoal? Bom. Uma dica aí. Quem quiser, coloca um forro aqui. Compre um couro mais fininho e cola aqui em cima, tá? Eu não vou fazer isso agora. Talvez eu faça depois ou nem faça, tá? O couro tá bem batido. E eu acho bacana rústico assim, até porque na época os caras não tinham muita opção pra tá fazendo costura e tudo. Esses couros tem no YouTube. Vocês encontram, pessoal. O norte-americano trabalha muito bem com isso. Só que assim, o pessoal usa máquina de costura, um monte de ferramenta, né? E eu não tenho isso. Aqui é tudo improvisado, tá? E eles fazem a costura do couro, né? Na volta. Eles colocam um outro couro junto com esse. E costura os dois juntos, pra ficar os dois lados lisos, tá? Eu não sei. Eu prefiro assim, que eu acho que na época o pessoal tinha pouco dinheiro. Ou quase nem tinha. E geralmente eles mesmos construíram seus próprios cinturões, né? E couros. E era bem manual o troço. Os caras não iam estar se preocupando em colocar um forro. Ou costurar. Até porque não tinha máquina, né? Quem tinha, tinha dinheiro. Aí comprava um couro e pronto. Bom, o pessoal do leste, né? Tinha mais dinheiro, então. Aí alguns couros prontos e vinham do leste. Mas lá mesmo, no oeste, o pessoal fabricava, né? Bom, enfim. Aqui algumas ferramentas que agora, nessa segunda etapa, né? Eu precisei usar algumas coisas que eu inventei, né? Eu já mostrei pra vocês. Esse garfo aqui, que eu serrei, pra fazer a marcação dos furos, tá pessoal? Então, coloca ali, coloca em cima, bate e ele vai marcar. Aí depois vocês colocam no outro, ó. No último, e vai, e assim vai. Seguindo a linha, pra vocês fazerem a costura. Aí depois vocês vão pegar um punção, né? Em cima da marcação do prego, do garfo. Vão furar. E depois sim, pega a furadeira, a broquinha, né? Fina, eu já expliquei isso aí. Fácil pra ficar bem padrão e a agulha passar com facilidade, tá? Se vocês fizerem só a compunção, vocês vão passar um trabalho danado pra furar o couro. E alguns furos vão ficar um pouco maiores que outros, ó. Exemplo, até já fiz aqui, ó. Então, quando colocar com a broca, vai ficar tudo igual. Bom, alguns desenhos dá pra fazer, tá? Essa ferramenta aqui, eu improvisei, né? E eu fiz isso aqui, ó. Esse detalhe, ó. Não sei se dá pra ver. Isso faz um desenho... Vou ver onde é que eu botei aqui agora. Esse aqui, ó. Ó, esse desenhozinho dos quadradinhos aqui, ó. Então, é tudo imaginação, pessoal. Vocês vão fazer, aí coloca... É o que eu vou fazer nesse aqui agora. Eu vou colocar de lá do início e vou batendo. E ele vai ficar com desenhozinho. Isso aí é o critério de cada um. Utilizem a imaginação. Aqui também tem outro que eu fiz. Uma meia-lua. Peguei uma chave inglesa dessa de 1999. Que eu tinha aqui, não funcionava bem como tudo. Ó, aqui também dá pra bater e fazer esse serrilhadinho, tá? Só tô com a mão só, agora não vai dar. Mas ele faz um serrilhadinho bonitinho. E aqui eu fiz uma meia-lua. Então, também. A linha ali bate com o martelo, vai fazendo. São opções que vocês têm pra desenhar, se quiserem. Ou deixar o material assim como tá. Certo? Então, eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida, nos comentários aí, pessoal. Eu lembro, assim, ó. Vocês... Isso aqui é muito artesanal, viu? É realmente pra... Pra brincar, pra fazer a coisa... Que eu acho que tem mais graça, assim, do que comprar uma coisa pronta. E as ferramentas, a gente... Por falta de grana pra comprar... Enfim, né? Vocês até não se conseguem muita ferramenta no Brasil. A gente tem que inventar, tá? Esse Groover aqui sai no Mercado Livre 63 reais. O Groover mesmo. Esse aqui eu inventei. Eu inventei, não. Eu adaptei de algumas peças que eu tinha aí. Fabriquei, tá? Funciona. Não é a mesma coisa, né? Mas funciona. Tem que cuidar pra ele não se mexer. Porque o outro não é cilíndrico aqui. É quadrado. Então, ele não vai fazer esse jogo, ó. Ele vai trancar, tá? Mas, deu certo. O importante é isso. Aqui tem outra ferramentinha fácil também de fazer, ó. Pra fazer marcação de ponto, ó. Então, tudo é... Isso aqui é pra quem gosta. Eu sei que tem muita gente que, ah... Não curte isso. Não tem tempo. Não tem saco. Mas... Tá aí. Certo, pessoal? Então... Até o próximo vídeo que será a parte 3. Tá? E aí... A confecção do couro, tá? Naquele couro ali. A propósito, a tinta... Eu usei aqui uma... É um chope artesanal maravilhoso aqui. Sai 10 reais essa garrafa de litro aqui. É fantástico. Aí tem a escura e tem... Eu tô fazendo comercial, né? Mas é da região aqui. Como é que eu consegui a coloração? A mesma coisa, pessoal. Teste. Vão testando. Comprem esses... Essas anilinas. Anilina em pó. É pra madeira, tá? Mas ela pinta o couro muito bem. Tá aí, ó. E aí tem castanho, castanho antigo. Cerejeira. Vocês vão, em qualquer ferragem, vocês vão encontrar isso aqui. É bem baratinho. 3, 4 reais. E é muito bom. E rende muito. É diluído em álcool. Aí você coloca o álcool numa garrafa. E vai adicionando pó. E vai experimentando. Pega um pedacinho ali, né? Uma tirinha. Mergulha. Vê, bah. Não, ficou bom. Como eu queria uma cor avermelhada e não tinha o pinhão pra misturar. Aqui eu coloquei colorau. Não sei se vocês conhecem. Colorau é isso aqui usado em cozinha. Pra deixar o arroz vermelhinho, né? Aquele vermelhão. Chamo de vermelhão também. Mas aqui é colorau. Eu comprei colorau. Paguei 1 real e 50 centavos. Vem um monte. 80 gramas. E aí eu coloquei uma colherinha aqui. Mexi. Bah, ficou meio fraco. Botei um pouco mais. E aí eu adicionei outros aí. E o último que eu coloquei foi o encarnado. Ó. Não, cerejeira. Encarnado. Ó, acho que tá por aqui. Tá aqui, ó. Ó, encarnado vivo. Tá? Que é vermelho mesmo. Então, botei um pouquinho, misturei, fui testando. E aí consegui essa coloração aqui, ó. E eu gosto dele manchado, assim. Como pinta? Pincelzinho comum e lava. Porque álcool vai evaporar. Não tem problema. Então, algumas partes do couro vão absorver mais tinta do que outras. Por isso que ele vai ficar uma parte mais escura, outra mais clara. Ó. E depois vocês vão passar a graxa de sapato e escovar. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá pro próximo. Continuar aqui pra fazer a parte de três. Tá bom? Grande abraço a todos aí.